Olá boa tarde chegou a hora de inspirar você hoje nós vamos falar de gerenciamento de suas emoções eu estou falando de controle emocional e esse é o desafio de todos nós profissionais é justamente saber conviver com os problemas pessoais e os problemas profissionais e a partir daí a junção desses dois problemas buscar a competência existencial e essa competência existencial é a competência que eu tenho em existir dentro da minha realidade e a minha realidade é a pessoal é profissional não tem como separar então eu faço outra pergunta para você você conhece alguém que não tenha problema de dívidas briga em família e alguém doente na família alguém que não tenha esses três problemas pois eu mesma vou responder para você eu tenho certeza que não o que varia é o grau tem pessoas com muitas dívidas outros com dívidas menores tem pessoas com parentes muito doentes amigos muito doentes outros nem tanto uma alergia mas que é uma coisa que tem que ser monitorada e tem que ser controlada tem outras pessoas que têm brigas de família coisas muito sérias desavenças que se prolongam por muitos anos outro não tem apenas fofoca intriga coisas menores coisas que são administráveis afinal de contas como eu vou falar um pouco mais lá na frente a família também é esse grupo que a gente não escolhe para nascer e que temos na nossa essência diferença sim e que nós somos obrigados a conviver dentro dessas diferenças então se todos nós temos problemas de dívida todos nós temos falta de dinheiro todos nós temos problemas em família se todo mundo for parar porque tem algum desses três problemas o mundo vai parar a cidade o brasil o planeta vai parar porque todos nós temos esse problema então a competência existencial nos diz que eu tenho que existir e saber resolver nesse momento profissional nesse espaço de seis a oito horas eu tenho que ter a competência existencial para dar conta de todo esse trabalho e agora vamos fazer um pequeno intervalo na volta continuaremos com o tema mas é maria quem vai dar o exemplo de como gerenciar as suas emoções é só um instante e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí